Nós estamos em todos os cantos Nossa paixão está espalhada por todo o país Nós somos os imigrantes que escolheram o Brasil E somos os brasileiros que já nascem no templo do futebol Somos sangue, dedicação e talento A luta por um futuro mais verde A construção do amanhã Nós somos o coração batendo por tantos craques O suor derramado em cada lugar que tiver uma bola rolando Somos o sonho das crianças A paixão dos mais velhos A união entre gerações Nós somos o drible, a ginga e a criatividade do nosso povo Somos a bandeira nacional que levamos ao campo em 1942 Somos o país que representamos em 1965 Somos a pátria que abraça todas as nacionalidades Somos o Palmeiras O maior campeão do Brasil O primeiro campeão mundial Somos o clube que sabe ser brasileiro Palmeiras 109 anos Quando surto ao viver de imponente No gramado em cada lugar O segundo campeão mundial O segundo campeão mundial Que tem o tempo O terceiro Seja lhe Obrigado.